Olá, amados e amadas do canal Coisas de Nasa na Roça, pessoal. Chegamos agora da cidade, saímos pela madrugada para fazer as compras do mês e chegamos aqui no sítio, uma surpresa super agradável. E eu quero dividir esse momento com vocês. Vamos lá ver o que é essa surpresa aqui do sítio Coisas de Nasa. Bora lá? Gente, olha, nasceu os filhotinhos da Malhadinha, nasceu, gente. Eu acho que ela teve hoje, gente. Porque nós fomos essa madrugada e ela ainda não tinha parido. Ela pariu aqui dentro do chiqueiro, olha, gente. Que coisa amarga. Olha, é a Xerox dela, gente. Oh, meu Deus do céu. Olha, gente, que coisa mais linda, nasceu. Olha esse, coisa mais bonitinha. Olha, gente, a vida na roça. Quatro. Só cinco, amor? São cinco, gente. A gente nem sabe ainda se... Olha, mas nasceu agora. Olha, na outra coisa. Vai ter que separar eles, né? Olha, gente. Vai ter que separar porque eles estão muito... Como eu disse, eles nasceram hoje aqui dentro do chiqueiro. Olha, gente. Oh, meu Deus. Olha o tamanho desse, gente. É muita coisa. É muito... É uma fêmea, gente. A copa da tia. Olha, gente. O porco do da Rorocada. Tá aqui, ó. A tia minha. Ela tá aqui, essa malhadinha. Ela que pariu. E ela é muito tranquila. Oh, meu Deus. Aí a gente chega e encontra uma surpresa dessa, gente. Oh, meu Deus do céu. A vida na roça é assim, gente. Olha o tamanho, gente. Perto dos outros. Ó. Gente, como é que pode nascer hoje? Oh, meu Deus. É isso aí, gente. Se inscreva no canal pra fortalecer. Dê o seu joinha e faça seus comentários. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.